Eu achei esse queijo que chama burrata, não sei como é que se pronuncia, burrata ou burrata, bem bonito, ó, vem duas latas, aqui ó, e eu vou inventar alguma coisa com ele, eu nunca usei antes, nunca comprei antes, não sei como fazer, mas vou pegar alguns ingredientes aqui e vou inventar alguma coisa, tá? Então a gente tem manjericão, azeite de oliva, uma pastinha de manjericão, o tomate em conserva, que eu já mostrei no outro vídeo, e esse flatbread de garlic aqui, que eu acho que eu vou botar do ladinho, ó, um flatbread de garlic, tá? E vou inventar alguma coisa. Ó, eu escorri, dei uma secadinha, olha que lindo, chama burrata, olha que lindo. Colocar aqui, e vamos inventar alguma coisa junto com isso aqui. Vai ficar em pé? Gente, eu não faço ideia de como cortar esse queijo, mas vamos lá. Eu devia ter pesquisado antes. Ó, ele é soft por dentro. Uau, olha só! Uou, tá abrindo, olha. Vou botar aqui também, ups, ups. Uou, eu já dei uma provadinha. Meu Deus, que queijo maravilhoso. Olha, eu acho que nem precisa de muita coisa em cima, não. Talvez um azeitinho e um manjericão, mas vamos lá. Vamos inventar. Colocar manjericão por cima. E azeite. Ó, peguei um pedacinho do flatbread. Vamos provar. Hum, é delicioso, gente. Ai, coisa mais maravilhosa. Olha só. Agora eu vou provar essa parte mais durinha aqui. Nossa. Coisa mais maravilhosa. Nossa, que queijo maravilhoso. Então, isso aqui eu comprei ali na Community Natural Foods. Aqui pertinho da gente. E caiu perfeitamente com essa burata aqui. Hum. Gente, que coisa maravilhosa. Se tu nunca provou burata, prova. Dá até pra adicionar um pouco de sal. Aí eu vou provar um pedacinho com essa pastinha de manjericão. Vamos ver como é que fica com pastinha de manjericão. Fica bom também, olha, mas com azeite fica melhor. E numa festa, tu só vai adicionando mais azeite e mais manjericão pra quem gosta. Uma delícia, gente. Uma delícia, gente. Adiciona azeite. Pega um flatbread de alho. Essa parte durinha, ó. Também é uma delícia. Adiciona manjericão. Gente, nem precisa de manjericão, tá? É porque eu tenho aqui e eu queria usar só, só assim com azeite. Dá até pra botar um salzinho. E uma torradinha, olha. Hum. Tá bom. 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 Obrigado.